Voltando com tudo aqui desse feriadão de Proclamação da República Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal TTT Aqui eu sou o Talisson Teixeira, aqui a gente conversa sobre o mundo da tecnologia Smartphones, notebooks e muito mais Dicas, comparativos, reviews e tantas outras coisas que você Pra deixar sempre você aí mais informado Eu tô aqui na bancada com dois Galax que aparecem aí numa faixa de preço Parecidas no mercado brasileiro, principalmente nessa nomenclatura aqui De um lado, Galaxy A52s 5G Do outro lado, Galaxy M52 5G E aí, qual dos dois comprar? Qual as diferenças principais entre eles? E nesse vídeo eu vou abordar esse comparativo técnico Quando a gente vai conhecer as principais diferenças E saber por que o Galaxy A52s custa mais do que o Galaxy M52 Afinal de contas, eles têm o mesmo chipset e muitas coisas em comuns Quer descobrir? Vem comigo aqui pra bancada que eu vou te contar agora Voltando, calma aí, eu já vou alinhar aqui esses dois modelos na bancada Mas antes eu quero convidar você pra se inscrever no canal E ativar as notificações lá no sininho Você, plim, plim, toca em todas Pra colaborar aqui com o nosso trabalho E ficar antenado no mundo da tecnologia Sempre com imparcialidade Porque o meu compromisso aqui é com você É trazer a informação pra que você possa escolher o seu melhor smartphone Escolher o seu melhor notebook Sempre que se encaixe melhor De acordo com as suas prioridades Afinal de contas, nem sempre o que é melhor pra mim Vai ser melhor pra você aí do outro lado Agora vamos aqui pra bancada Deixa eu alinhar aqui na câmera superior Pra gente conhecer o conteúdo da embalagem do Galaxy A52s E do Galaxy M52 5G E aí a gente vai também conhecer as diferenças técnicas entre eles Vamos abrir aqui o A52 E vamos abrir aqui o M52 De cara, a gente já vê aqui os dois aparelhos Eles estão ligadinhos, preparados pra esse comparativo especial M52 e A52s já aqui na bancada E o conteúdo da embalagem, galera É mais uma coisa Carregador de 15 watts Tá aqui E o cabo USB tipo C Aqui também o carregador de 15 watts E aqui o cabo USB tipo C Lembrando que esses dois aparelhos suportam A carregamento de até 15 Aliás, até 25 watts Tá? Então você vai precisar pagar mais caro? Vai! Você vai precisar de um carregador de 25 watts Pra aproveitar o máximo aí de tecnologia de carregamento Porque infelizmente Tá aqui na embalagem de 15 watts Vou colocar aqui do lado Até a caixa pra vocês Não terem dificuldade de assimilar qual é qual Então desse lado aqui Olha só O Galaxy A52s Desse outro lado aqui O Galaxy M52 5G Então temos esses dois aparelhos aqui na bancada Deixa eu colocar aqui o meu dispositivo no silencioso Já vi que ele tá vibrando Então não vamos ser atrapalhados E vamos aqui conferir essa diferença Entre esses dois dispositivos Tá galera? E aqui com os dois na bancada Preparadinhos aqui lado a lado Pra gente conhecer essas diferenças técnicas De cara Se você olhar Você já observa que temos diferenças de tamanho Ou seja, diferenças físicas aí Pra esses dois aparelhos Aqui o display é de 6.5 polegadas No Galaxy A52s Contra um display maior De 6.5 polegadas No Galaxy M52 Então você tem aqui um aparelho mais compacto E você tem aqui um aparelho com a tela maior Ou seja, pra consumir mídia Pra assistir vídeos e fotos Você tem o M52 um aparelho um pouquinho melhor E aqui uma ergonomia um pouquinho superior Afinal de contas ele é mais compacto Entretanto vale a pena ainda ressaltar galera Diferenças físicas O Galaxy M52 é mais slim Então vocês estão vendo aí Que o M52 é um pouquinho mais fininho E também ele é um pouquinho mais leve Também aqui nessas partes físicas Aqui na parte traseira A gente tem diferenças no acabamento Aqui uma traseira totalmente fosca Para o A52s E uma traseira brilhante para o M52 Então você tem essas diferenças O design é bem similar Os dois eu gostei Os dois são bonitos Lembrando que totalmente em plástico A construção Tanto aqui na parte lateral Como também na parte traseira Mas nesse ponto de construção Para aí que eu vou explicar Um diferencial do Galaxy A52s Porque ele tem certificação IP67 Ou seja, ele é o único que consegue aqui Resistir a água e poeira Até um metro de profundidade Por até 30 minutos Então deixa eu pegar essa Caneca aqui de água Pra mostrar pra vocês na prática Porque comigo é assim Tem que mostrar na prática Será que o M52 Vai cumprir o que promete? Então vamos colocar aqui o A52s Na água Com sua certificação IP67 Não molhem o M52 Estou tendo o maior cuidado aqui Só molhar o A52s Que tem certificação IP67 Então você tem aqui o aparelho Você pode mergulhar na piscina Você pode até lavar ele Quando estiver sujinho Então bem bacana Ele vai sobreviver Então deixa eu colocar aqui do lado Já mostrei essa diferença aqui pra vocês Vou colocar aqui do lado Volto já Então belezinha Acabei de enxugar aqui tudo Voltei O A52s Claro, tá funcionando perfeito Mas eu esqueci de falar uma coisa Beleza galera Aqui na parte de display Os dois tem taxa de atualização De até 120Hz Muda o tamanho da tela 6.5 polegadas 6.7 polegadas Mais resolução Full HD Para os dois E também taxa de atualização Em 120Hz Para os dois aparelhos Aqui na parte de suavidade De movimento Nós temos 120Hz Beleza Belezura Então Temos também outra diferença Se a gente olhar aqui Fisicamente O M52 A gente vai ver o que Ele é mais slim Eu não falei pra vocês Que ele é mais slim Porém Vocês não tem A entrada para fone de ouvido Com fio Então aqui no A52s5G Você tem um conector Para fones de ouvido E no M52 Você não tem essa possibilidade Então temos também Essa diferença física aqui Entre esses dois aparelhos E aí Já vai me contando Qual é o seu preferido Qual você curte mais O A52s ou M52 Qual dos dois aí Você vai comprar Ou qual dos dois Você já comprou E vamos seguindo aqui Comparativo Claro Para isso Se você não se inscreveu No canal É a chance agora Para você se inscrever No canal E no sininho Marca lá todas Para ficar ligadinho No mundo da tecnologia Aqui comigo Talisson Teixeira Me segue também No Instagram Que tem conteúdo exclusivo Voltando aqui Com esses dois aparelhos Na bancada Chipset galera Não tem diferença Tá Os dois tem o mesmo Chipset Ou seja A gente tem aqui O Snapdragon 778G Um ótimo chipset Um octa-core Aqui Vamos ver aqui Na parte de meu dispositivo Nós temos um chipset octa-core De até 2.4 GHz Com quatro núcleos Aí de maior desempenho Que dá uma performance Excepcional Tanto para o M52 Como também para o A52 E ambos tem a mesma quantidade De memória RAM A gente vê aqui E 6 GB Para os dois aparelhos Galera Então aqui Quatro núcleos Cortex A78 De maior desempenho Mais quatro núcleos Cortex A55 De menor desempenho E a GPU É a mesma A ótima Adreno 642L Para esses dois aparelhos Lembrando que também Os dois Têm conectividade 5G Afinal de contas O nome não é à toa A52s 5G M52 5G Você tem esse ótimo chipset Então o conjunto de hardware É exatamente o mesmo Para os dois dispositivos Mas quando a gente olha Para trás de novo Vamos ver E falando em câmeras Nós temos diferenças Tá galera Porque O sensor principal Aqui do Galaxy A52s Ele tem estabilização Óptica de imagem Tá Alisson O que é que isso Vai mudar Vai mudar Que com ambientes Com baixa iluminação O A52s Vai conseguir fazer vídeos E fotos aí Com melhores resultados Graças a essa Estabilização óptica de imagem Que não está disponível Para o M52 O M52 Tem estabilização Apenas digital O sensor É o de 64 megapixels Com abertura F1.8 Para os dois aparelhos Muda Essa questão E em termos De recursos Dos restantes Das câmeras É exatamente A mesma coisa Galera Nós temos o mesmo Sensor ultrawide Aqui de 12 megapixels Para os dois aparelhos 12 megapixels Com abertura F2.2 Nós temos a mesma Câmera de selfie Aqui de até 32 megapixels Com abertura F2.2 Para esses dois aparelhos Se a gente for aqui Em mais A gente vai ver Os mesmos recursos Então tem exatamente As mesmas funcionalidades Em vídeos Se a gente for aqui Vídeo A gente vai ver Que temos As mesmas opções Também para esses dois aparelhos Tanto com câmera frontal Como também Com a câmera traseira Deixa eu ir aqui Deixa eu vir aqui Para a câmera traseira E vocês vão ver Que a gente tem As mesmas possibilidades Então em recursos E câmeras A diferença aqui Entre os dois Fica realmente Para estabilização Ótica de imagem Que está disponível Apenas no Galaxy A52s Com isso Você vai conseguir Um resultado Em baixa iluminação Ou seja Resultados A noite Superior aqui Com esse aparelho Aqui O A52 Frente ao M52 Queridos e queridas Aqui do canal Outra diferença Entre esses dois aparelhos Está também Na capacidade De bateria Isso mesmo O Galaxy A52s Tem uma bateria Um pouquinho menor São 4.500 mAh Contra 5.000 mAh Do M52 5G Então nem precisa dizer Para você Que em autonomia De bateria O M52 Vai ser um pouco melhor Do que o Galaxy A52s E meus queridos As diferenças Não param por aí Mais um ponto Em que o Galaxy A52s Justifica Porque ele é mais caro O alto-falante Dele aqui Nós temos som estéreo Ou seja Nós temos saída de áudio Aqui na parte superior E saída de áudio Aqui nessa parte inferior Para o Galaxy A52s E no Galaxy M52 Esse daqui A gente tem som Apenas mono Então o sistema de áudio É melhor No Galaxy A52s Por último Por último Talvez seja por último Se eu não lembrar De mais diferenças A gente tem também O leitor biométrico No Galaxy A52s É mais moderno Você desbloqueia ele aqui Diretamente na digital Ainda não cadastrei Mas fica bem aqui Colocou o dedão Você desbloqueia o aparelho Aqui no próprio display O que dá um ar de mais moderno Mais tecnológico Enquanto que aqui No Galaxy A52s Você tem o leitor biométrico No tradicional botão power Que é muito eficiente E muito rápido Até mais rápido Do que o leitor na própria tela E costuma falhar menos No dia a dia Então fica aí A critério do usuário E aí você prefere Mais tecnológico Ou mais eficiente Tá aí a diferença Na prática Entre esses dois Displays Entre esses dois leitores Aqui biométrico Do A52 E do M52 Então Os dois aparelhos Da Samsung Que estão aí No mercado brasileiro Disponível Com esse nome Bem parecido Do A52s 5G E M52 5G Esse vídeo foi um vídeo rápido Bem trazendo essas diferenças técnicas Entre eles Para você saber O que é que muda Entre um e outro E aí conseguir escolher Melhor qual se encaixa Tanto no seu orçamento Afinal de contas O A52s 5G É mais caro Ou se você vai levar O custo benefício Vai pagar um pouco a menos Mas levar Um baita aparelho Que é o Galaxy M52 5G Comenta para mim Qual a sua escolha Qual o seu preferido Se você gostou desse vídeo Não esqueça Mete aí o seu like Não sai do canal Sem se inscrever E antes disso Não encerre esse vídeo Porque na descrição Tem o convite especial Para você fazer parte Do nosso grupo de descontos No WhatsApp Telegram E eu já mandei Muita oferta top Já mandei O A52s 5G Com Galaxy Buds 2 Por menos de 2 mil reais O Galaxy Buds 2 Vale aí mais de 400 reais E já mandei O M52 5G Custando aí Na faixa também De 1.900 reais Com Buds 2 Então tem que entrar No nosso grupo de descontos Para aproveitar As melhores promoções Sempre de lojas confiáveis Eu vou ficando por aqui Eu sou o Thalesson Teixeira Até o próximo vídeo Espero que tenha sido útil Para ajudar você Para tirar suas dúvidas Grande abraço Até a próxima Tchau, tchau